E aí galera, caminha aqui ó, e a Belão tá ali na frente ali, aí ó, saindo de Curitiba aqui, agora vai subir ali o Serra do Burunã ali daqui a pouquinho, Serra do Burunã, depois Ponta Grossa, Ponta Grossa, e vamos aí, a Belão tá ali na frente, ele saiu pra botar um carro ali, aguardou de novo, é pressão, pressão, vamos ter boi aí galera, estamos jantando aqui ó, e essa aí ó, só alegria, quente, quente, quente ó, não tem como não, é bom e gelo, galera, se ele fosse a coca quente, ele ia pedir o gelo, e pediu um Guaraná, e o Guaraná vem congelado, e a coca quente, ele ia pedir o gelo porque a coca lá é quente, aí trouxe o gelo e o Guaraná, e o Guaraná tá congelado ó, derrubou um Guaraná daqui, ai meu Deus do céu hein Jeff, ele ia tocar nervoso, ai meu Deus do céu, o Jeff, o Jeff tem cara de tomar chamarrão ó, já tomou chamarrão? eu não, tereré já tomou? não, 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 eu gosto de tomar tererézinha hein, você gosta? a Ana, a Ana que ama, tererézinha, eu gosto também, a Ana é mais do que eu hein, tereré, galera, só o ouro, a gente dá uma rezadinha no caminhão né, colocar um olhinho ali, baixa o óleo, desceu a serra galera, baixa a óleo, o Jeff também ali tá dando um grau no caminhão, completando o óleo, desceu a serra, usou o freio motor, baixa um pouquinho de óleo, óleo normal desse cara, beleza? vamos cortar o óleo aqui, óleo, medir, desceu? galera, focamos, completou o óleo ali, o caminhão tá frio, não baixou ainda, não dá pra medir, olha aqui, graças a Deus, deixa o meu óleo aqui de novo, óleo tá frio, esse? isso aí, manutenção, o caminhão parou, manutenção, e eu acho que nós não vai tocar não, o manhã vai escolher a lona e ficar por aí mesmo, dia domingo, aí o caminhão do Jeff, o caminhão do Jeff é bruto hein, pressão, o caminhão ninguém pega ele não moço, olha, o turbina original da Scania, ninguém pega ele não, inscreve no canal do Jeff aí, o Jeff filmou um vídeo top, explicação top, porque que o caminhão, quer saber galera, porque que o caminhão baixa a óleo, se é normal, se não é normal, entra no canal do Jeff aí que o diabo vai fazer um vídeo aí. Jeff Sobeloni, tem o que é voltar pro pessoal aí o seguinte, o caminhão baixa a óleo não é defeito, o caminhão baixa a óleo hoje, tem muitas coisas aí que você tem que ver, porque que tá baixando óleo, se é anéis gasto, anéis virado, vazamento, vazamento, tem vazamento bruto aí que o consumo do óleo é bruto. É, o meu tá baixando viu, o meu tá fazendo a bomba injetora ali. O meu caminhão tá com duzentos, duzentos e cinquenta mil quilômetros. É, duzentos e cinquenta mil quilômetros tem que baixar um pouquinho mesmo, isso é normal. E aí eu faço uma compra de meu óleo, minha troca de óleo é trinta mil. Trinta mil. É, vinte mil. Então, eu compro um balde de óleo de vinte mil, não vai dar. Vinte mil. Trinta litros? Sim. Então, tem que comprar dois. Aí, trinta litros pra trocar o... Sobra dez. Sobra dez. Aí, no dez eu faço remoto. Vinte mil quilômetros você trocar, porque o óleo vai travar sempre com óleo novo, né? Sim. Cada pouquinho você põe um cinco litros e tal. Dois litros, três litros, dez. Fechou os vinte mil, deu os... Deu os quarenta litros de óleo que você comprou, né? Que é dois baldes. Sim. E fechou os vinte mil quilômetros. E é pra setenta mil km. Por que que é setenta mil que eles falam? Ah, eles põem setenta mil, mas só que daí é... Não é, tipo assim... Não é viável. Não é viável. Se ainda tá com setenta mil, você troca com vinte mil, você tá com óleo novo, hein? Beleza? Sim. Óleo TDX. E aí, um litro de bardal, erou. Fica chique. O motor sempre trabalha... Se aliviando. Se aliviando. Aí sim, aí tem proteção. Sete quatorze. Sete quatorze. Ninguém pega o homem não, hein? Não. No bitlane. E aquela turbina original da Scania. É. Diferenciada, galera. Isso aí. Tá, cara. Tá no posto aqui, ó. Posto quinta. Posto quinta. E fala pro pessoal também aí, ô John, que o posto aqui não cobra pátio, entendeu? E tem os tambores de lixo ali, ó. Sempre pra manter a limpeza. É. Isso é muito bom. São muito importantes aí. A visão dos motoristas fica... Qualificada. Qualificada. Já foi São Belão. Olha lá. Tá obrigado. Olha lá. São Belão. Chama. Olha aí, galera. Óleo e água. Óleo e água. Tá faltado, né? Tá faltado. Tá feliz isso aqui? Tá feliz. Pega mais um. Pega mais um. Pega mais um. Pega mais um. Cacique, filho. Chama. Faz um pouquinho pra mim. Aí, ó. Olha o gabelão aí, ó. Pai, você é homem com homem, hein? Pai, mas acho que eu peguei errado aqui, cara. Hum. O prato é muito grande. Olha o tamanho. Pô, deu um quilo de comida, velho. Ele pesou ali, galera. Deu um quilo de comida dele. O meu deve ter umas cem gramas, só. Cem gramas tem o nariz, rapaz. Ó. Que lama aí. A motorista é R$ 34,90. Pra uma pessoa assim que não é motorista, é R$ 59,90. É real. O que deu certo é pendurar a chave no pescoço e fazer aqui a motorista. Aí, galera, né? Parou aqui na contorno lona. Aí, galera, né? Pousou ontem aqui na contorno lona. Ainda vai esquadrejar lona. Já vai esquadrejar lona. Fale já. Rapaz, vai ficar chique, hein? Fica chique, hein? Esquadrejar ela. Vai esquadrejar a sua. Colocar... Só os quatro pontos. Isso. Vai ficar troca, hein? Chega. Chega. Aí, ó. Esquadrejar a minha também. Vamos ver o que vai dar. Parou pra arrumar a lona. Aí eu tiro pra tirar a lona. Tem que fazer. Aí os bags do Jeffs aqui. Aí, ó. Um pouco caiu. O meu tá ali, ó. O meu tem bastante ali. Vou filmar com vocês. Aí, galera, ó. Tirar tudo dos arcos. Esse tampo tá até querendo abrir. Beleza? A gente tem que ir devagar, né, galera? Show de adubo aí, ó. Ficou baixa a carga. Não ficou alto pra cima dos arcos, não. Dá pra apanhar os arcos. Beleza? Só alegria. Positivado, galera. Aí, ó. Aqui dá controle lona. Esticadinha na lona dando grau, né? Aí, galera. O dia vai tocar o caminhão meu ali, ó. E a versão Belome. Vai tocar o caminhão ali. Vou voar pra ele. Vai colocar na cobertura ali. Deixa eu arrumar os arcos pra ele ali. Aí, galera. Deixa eu arrumar os arcos pra ele. Aí, ó. Bora, irmão. Galera. Saúro. Aqui a versão Belome. Aí, ó. Aí, mano. Não desaprendeu da ideia assim, não. Porque normalmente quem tem vídeo velho, né, galera? Confunde um pouquinho. Porque a manobra é diferente. A leite tava suja. Fadinho, fadinho. Tchau, tchau, tchau. Aí, ó Tá dando pra beber meu caminhão assim, olha Tá dando pra beber meu caminhão 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 Aí, ó Motor do Zéus é igual o meu, galera Igualzinho o meu Vem até o barulho, igual 114 Chama na seta Acelerar pra lá Quando eu tô esperando o meu ali Acelerar pra lá 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 Olha aí galera Esclarejou a lona Olha amanhã aí Tá chique hein Esclarejadinho vai ficar top Vai ficar topzera Colocou mais ganchinho na frente Esclarejou o peito porque é do redondo Da frente Essa carreta suja, tem que lavar ela O certo é pintar ela de novo Tem que lavar e fica branquinho Bem cardida só, mas eu tenho que ter um lugarzinho Que tem que pintar Pra ficar patrão né No final do ano agora Se der certo eu pinto ela Vai na porta de cá, tira as tampas E coloca a tita pra cima Beleza, tá montando a minha escada a hora Olha aí galera Caramba Vai na porta agora Vai na hora hein Vai na hora Taqueания No talmbro Anテ quanto mais Vai na hora Vai na hora Vão na hora Vão na hora Vai na hora Colocou um pouquinho Certinho Mostrando tudo lá pra vocês Colocou tudo Com zero Chique demais Ficou top Ficou da hora Aqui também galera Era aqui Aí passou pra cá Tirou, colocou Aqui também galera Não dava, colocou Tá certinho Depois vou colocar Comprei 50, mas vai ter que ganhar mais Aqui vai aqui depois Tirou daqui Foi aqui, tá vendo Na frente tem 4 ali Fez um charme 24 E aqui Feito da carreta redonda Feito da carreta redonda Eu não, não vou Ficou da carreta Não vou pegar aqui Não vou pegar aqui Não vou pegar aqui Vamos lá Vamos ver Beleza? Tchau, tchau.